Bom, pessoal, então, dando continuidade aos nossos testes de hipóteses, vamos falar agora um pouquinho sobre o valor P. Bom, então, relembrando, no último vídeo falamos sobre as duas hipóteses que vão formar a construção desse nosso teste de hipóteses. A hipótese nula, que é aquela em que a gente diz que não há diferença entre aquela característica que está sendo observada, entre dois, três grupos, enfim. E a hipótese alternativa, onde a gente já diz que há diferença em relação às características que estão sendo observadas. Mas, ok, defini minhas duas hipóteses, como que eu vou tomar decisão em relação a essas hipóteses? Então, como que eu vou decidir se eu fico com a hipótese nula ou se eu fico com a hipótese alternativa? Bom, então, o objetivo principal de um teste estatístico é determinar se um conjunto de dados observados é tão diferente do esperado na hipótese nula, de forma que você deveria rejeitar a hipótese nula. Por que é importante falar e frisar essa palavra rejeitar a hipótese nula? Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, o nosso teste estatístico é construído sob a hipótese de que, sob a ideia de que a hipótese nula é verdadeira. Então, vocês vão perceber que a gente sempre vai estar definindo algo do tipo, supondo que a H0 seja verdadeira, e aí, ao fazer essa suposição, a gente vai, então, fazer a nossa análise. Então, o que a gente está querendo ver é o seguinte, se eu estou supondo que a hipótese nula é verdadeira, eu quero ver se aqueles meus dados que foram coletados e aquela característica que eu observei, ela é tão diferente do esperado na hipótese nula. Então, se a gente perceber que é diferente daquilo esperado na hipótese nula, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula e, consequentemente, rejeitando a hipótese nula, a gente fica com a hipótese alternativa. Ok? Bom, então, quando assumimos que a hipótese nula é verdadeira, o teste vai calcular para a gente o famoso valor P. Com certeza, se você já leu um artigo científico, você já deve ter visto essa palavrinha. Valor P, valor de P, P valor, ou, em inglês, P value. Valor P, ele é uma probabilidade, tá? E é uma probabilidade de o resultado da amostra estar tão ou mais distante do resultado esperado pela hipótese nula. Num primeiro momento, pode ser que vocês não tenham entendido muito bem a definição de valor P, mas eu espero que daqui a pouquinho isso fique mais claro. Mas só para frisar novamente, o valor P é a probabilidade de o resultado da amostra, ou seja, daqueles dados que nós coletamos, estar tão ou mais distante do resultado esperado pela hipótese nula. Então, vamos dar continuidade. Então, para a gente entender melhor a definição de valor P, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma moeda, mas eu estou desconfiando que essa minha moeda, ela não é justa, tá? Eu acho que ela é uma moeda viciada. Parece que quando eu jogo a moeda um número X de vezes, aparece mais cara do que coroa, tá? Então, eu estou com essa desconfiança. Bom, se a moeda é justa, eu espero que a probabilidade de eu ver cara, e a probabilidade de eu ver coroa, seja a mesma e igual a 50%, já que eu tenho apenas duas faces, certo? Todo mundo consegue entender isso? 50% de probabilidade de ver cara, e 50% de probabilidade de ver coroa. Então, se eu lanço essa minha moeda 100 vezes, eu esperaria ver, em média, o quê? 50 caras ou 50 coroas. Aqui eu vou trabalhar com cara, mas tudo isso se aplicaria coroa, já que a gente viu que a probabilidade de aparecer cara ou coroa deveria ser a mesma de 50%, ok? Então, uma moeda justa, ela poderia ser definida dessa forma. É aquela que apresenta a mesma probabilidade de aparecer cara ou coroa na face superior, ok? Então, se eu lanço 100 vezes a minha moeda, eu esperaria uma média de 50 caras na face superior, ok? Então, eu poderia definir o seguinte. Já que eu estou desconfiando que a minha moeda, ela não é justa, ela é viciada, a minha hipótese de pesquisa, a minha hipótese alternativa é a moeda não é justa. Ou seja, poderia definir que a probabilidade de aparecer cara não é igual, ou seja, é diferente a 0,50, né? A 50%, certo? Então, aqui eu estou fazendo uma comparação a um valor de referência, ok? Então, consequentemente, a minha hipótese nula, ela vai falar o seguinte. Bom, a probabilidade de cara é igual a 0,50, né? A probabilidade de cara ou coroa. Mas como eu falei para vocês que eu estou trabalhando aqui com cara, vamos continuar falando em cara. Então, hipótese nula, a moeda é justa, a probabilidade de cara igual a 0,50 ou 50%. Hipótese alternativa, a moeda não é justa, ou seja, a probabilidade de cara não é igual a 0,50. Então, defini minhas duas hipóteses, ok? Vamos agora, então, realizar o meu experimento. Então, eu vou e lanço essa moeda 100 vezes. E aí, eu observo 65 caras, tá? Então, a gente viu que, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, ou seja, supondo que a moeda seja justa, ou seja, supondo que a probabilidade de observar cara é igual a 0,50, eu observei, no meu caso, 65 caras, tá? Então, eu poderia levantar a pergunta. E aí, será que essa moeda é viciada? Eu esperaria, o quê? 50 caras, observei 65. Será que observar 65 caras me traz indícios de que essa moeda, ela é viciada? Bom, então, a gente precisa conhecer a distribuição de frequências dos nossos 100 lançamentos. Pois bem, se a gente lança 100 vezes a nossa moeda, a gente pode esperar, né? Desde a situação 0, ou seja, eu observo 0 cara e 100 coroas, como também eu poderia chegar na outra situação extrema, que seria observar 100 caras e nenhuma coroa. Então, ao lançar, né, 100 vezes a nossa moeda, o que a gente vai ter aqui é o chamado modelo binomial. Então, esse experimento de lançamento de moedas cai na situação de um modelo binomial, que ele é caracterizado da seguinte forma. O modelo binomial, ele consiste de N ensaios, então, no nosso caso, N é igual a 100, sendo que cada lançamento é um ensaio. Então, né, eu realizei 100 vezes esse ensaio que é um lançamento. Cada ensaio tem apenas dois resultados de interesse, que normalmente a gente diz sim ou não, tá? Então, no nosso caso é, lancei uma moeda, realizei o primeiro ensaio. Apareceu o cara? Sim ou não, né? Lancei o segundo ensaio... Lancei a segunda... Lancei pela segunda vez, segundo ensaio. Apareceu o cara? Sim ou não, certo? E os ensaios, eles são independentes, ok? Com probabilidade constante de ocorrer sim. Então, a gente sabe que ao lançar a moeda 100 vezes, cada lançamento é independente. Um lançamento não vai influenciar no outro lançamento. E a probabilidade do sim, ou seja, de observar cara nessa situação, a gente sabe que é 0,5, né? Que é a nossa probabilidade, que seria o nosso parâmetro, certo? Então, dada que a nossa hipótese nula, ela é verdadeira, ou seja, a moeda é justa e, consequentemente, a probabilidade de observar cara, né? A probabilidade desse sim é de 0,5, o nosso modelo binomial, ele tem essa carinha aqui. E essa carinha aqui, vocês observam, que está bem próximo, né? Parece o quê? Uma distribuição normal, certo? A gente tem aqui, né? Uma curva, apesar da gente ter aqui valores discretos, né? A gente tem um comportamento simétrico, tá? E aí, aqui embaixo, a gente observa o seguinte, 0 seria, né? Nenhuma cara, uma cara, duas, três, até a gente chegar em 100 caras. E aí, a altura, tá? De cada uma dessas barrinhas, representa a probabilidade de observar, né? Aquele número de sucessos, ou seja, o número de caras, ao realizar 100 lançamentos. Então, a gente percebe, né? Que a probabilidade de observar 50 caras é a maior probabilidade, que é em torno de 0,08, 8%. Agora, observar 49 e 51 caras também é uma probabilidade relativamente alta, né? Comparada a 50 caras, que é o que a gente espera, né? Em torno de 7,8%. Então, observem que quanto mais próximo de 50, maior a probabilidade. Quando eu vou me aproximando dos extremos, essa probabilidade, ela cai tanto, né? Que aqui no gráfico, a gente nem consegue ver esse valor de tão pequenininho, ok? E aí, vamos dar um zoomzinho aqui na imagem, né? Vamos aproximar, só para vocês entenderem melhor. Lá, quando a gente falou de valor P, qual que era a definição, né? A gente falou que o valor P era a probabilidade de o resultado dar a amostra. Qual foi o resultado da nossa amostra? Ao lançar 100 vezes a moeda, eu observei 65 caras, tá? Então, o resultado da amostra é 65. Então, probabilidade de o resultado da amostra estar tão ou mais distante do resultado esperado pela hipótese nula. Qual que é o resultado esperado pela hipótese nula? A hipótese nula diz que a moeda é justa, probabilidade 50%, então, de 100 lançamentos, eu esperaria 50 caras. Então, 50 é o meu valor esperado. 65 é o valor observado, certo? Então, quando a gente fala tão ou mais distante do valor esperado, eu tenho o quê? Então, o 65, né? É o tão distante do valor esperado, mas o enunciado diz ou mais distante. Então, tão ou mais distante. 65, ele está distante de 15 unidades, certo? Em relação a 50, eu tenho 15 unidades. Mas quando eu falo tão ou mais distante, neste caso, neste tipo de análise, eu também deveria incluir 35 para baixo, porque 35 caras também está tão distante de 50 como 65 está distante de 50. E valores abaixo de 35 estão mais distantes, assim como valores acima de 65. Então, esse valor P, ele vai ser dado por essa soma de todas essas probabilidades que estão marcadas em vermelhinho aqui. Só que vocês observarem que abaixo de 30 o valor é tão baixo que a gente nem consegue ver a altura desses retângulos, certo? Então, ao somar todas essas probabilidades de 65 para cima, né? 65 caras para cima e de 35 caras para baixo, eu encontro um valor P de aproximadamente 0,004. Em termos de porcentagem, a gente tem o quê? 4%. Então, a probabilidade de o resultado da amostra estar tão ou mais distante do resultado esperado pela hipótese nula, neste caso, é de aproximadamente 4%. Tá? Então, vamos tentar falar isso de forma mais fácil. A ideia, a pergunta seria a seguinte, dada que a hipótese nula é verdadeira, qual é a probabilidade de observar esse padrão dos dados por puro acaso? Ou seja, considerando que a moeda é justa, qual a probabilidade de eu observar 65 caras por puro acaso? Essa probabilidade, ela foi muito pequena, concordam? 4% apenas. Então, se a probabilidade foi muito pequena, né? Ou seja, se o meu valor P foi muito pequeno, significa que é muito improvável que a minha hipótese nula ela seja verdadeira. Tá? Então, novamente, comecei definindo que a minha hipótese nula é verdadeira, supondo que a minha hipótese nula é verdadeira. Qual a probabilidade de eu observar 65 caras por puro acaso? Ou seja, né, sem ter nada influenciando. Foi por puro acaso. Ah, essa probabilidade ela é muito baixa. Ou seja, é muito improvável observar 65 caras sendo a moeda honesta. Consegue entender? Então, é muito improvável eu observar 65 caras sendo uma moeda honesta. Bom, se é muito improvável observar 65 caras sendo a moeda honesta, então, significa que é muito improvável que a hipótese nula seja verdadeira. Ou seja, é muito improvável que a moeda seja honesta. Consequentemente, a gente rejeita essa hipótese e acaba ficando com a hipótese alternativa de que a moeda ela é viciada, ela não é justa. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa noção de valor P. nas próximas aulas a gente vai continuar utilizando os conhecimentos relacionados às hipóteses de valor P e é isso. Até a próxima!